Antes da Copa São Paulo de Futebol Juniores, os jogadores do Comercial se preparam para a Copa Nordeste, que será realizada em Barras. Chegar lá bem, na Copa Nordeste, para nós sair de lá com o título. Estar trabalhando forte aí, fazer um campeonato lá, com certeza sair campeão. Primeiro competição, Copa Nordeste, depois focar na Copa São Paulo, sem Deus passar a primeira fase. Com o pensamento voltado para a Copinha, os jogadores preferem nem pensar na hipótese do clube não viajar para São Paulo. Preferem focar nessa competição. O nosso sonho é jogar na Copa São Paulo, mas com fé em Deus vai dar tudo certo para a gente ir para essa viagem. É nem pensar nisso, né? É nem pensar nisso que o nosso sonho vai ser realizado. A gente está focado já. A gente já fechou o grupo e a gente vai fazer um bom campeonato na Copa São Paulo e se classificar lá. Caiu como uma bomba, né? Todo mundo focado na Copa São Paulo. Estamos focados de novo na Copa Nordeste, depois na Copa São Paulo. O auxiliar técnico Catita tem a Copa Nordeste como base para sentir como que o grupo está se preparando para a Copa São Paulo. Um bom teste para a meninada aí, né? Para a garotada. Eu acho que esse teste vai ser muito válido para que quando a gente se porventura, a diretora resolver que a gente vá para São Paulo, eles estejam já bem preparados. Brinquedo teve a responsabilidade de conversar com os jogadores e os deixá-los tranquilos para que eles possam ir a São Paulo e disputar a 46ª Copinha. O certo é que o comercial está focado nessa competição e quer representar muito bem o estado do Piauí. A gente não vai parar os trabalhos, não. Já que nós temos uma competição agora, no domingo, onde a gente estreia contra o time de Sobral, duas e meia da tarde. Nós estamos justamente trabalhando nesse horário para acostumar os meninos para o jogo. Enquanto a São Paulo, como a Lidice, a gente está trabalhando, vamos continuar trabalhando até a diretoria tomar a posição.